Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje nós vamos meditar a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos dos 6 ao 8. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de suas palavras. Não vos imiteis, porque vosso pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peça. Estas são palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor! Como, então, é que nós devemos orar ou rezar a Deus? Qual é a melhor forma, a melhor maneira? É esta maneira, esta forma como Jesus nos ensina. Pega, entra no teu quarto, ou se retire num lugar onde você possa ter uma tranquilidade, de preferência, onde você possa, pelo menos naquele momento, estar só. Que você, ali, ore a Deus no oculto, no segredo, no escondido. Que você busque, naquele momento ou neste momento, estreitar os laços com o Senhor. Que você consiga encontrar, ter a intimidade necessária com Deus. Que você possa falar com o Senhor, com as suas palavras, de forma simples, sincera. E Ele que vê o que está em segredo. Ele que vê o oculto. Ele que ouve aquilo que ninguém pode ouvir. O Senhor que vê o que verdadeiramente está em seu coração. Ele acolherá as suas palavras. Ele ouvirá a sua oração. E Ele te dará aquilo que você está pedindo naquele momento. Aquilo que é necessário. De repente, você pode não receber aquilo que você está pedindo. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Mas, com certeza, Ele te dará aquilo que é necessário. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor discernimento, amor, paz, alegria. Creia também nos impossíveis de Deus. Peça sim ao Senhor para que Ele te cure. Para que Ele te liberte. Para que Ele realize um milagre em sua vida. Aquilo que foge da competência humana. Aquilo que foge da competência da ciência. Peça sim ao Senhor. Tenha fé. Pois foi o próprio Jesus quem nos disse, quem nos ensinou. Se tivéssemos ou se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós poderemos dizer para aquela montanha. Sai daqui e vai para ali. Por isso, tenhamos fé. Nos aproximemos do Senhor. E, com certeza, nós encontraremos o tesouro escondido. Que somente Jesus pode nos dar. Um grande abraço a todos vocês. E que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.